E cá, Milady, Milady, vem meninas, vão entrar, vão entrar que hoje vocês estão desesperadas Vem, vamos, 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 porque o dia hoje tá corrido Vem o outro desesperado lá, ó, ó o desesperado A peru tá no... no... Vai lá, hein, Luciano, pra chocar? Cadê o Rabib? Entrou? Aproveitar, vou soltar a água da pepocinha ali Vamos lá ver a perua? Ó o peruzão Oi, coisa mais linda Nossa senhora, que dó Como é que ela vai chocar desse jeito? Ó, meu Deus do céu Vai ter que arrumar um balaio maior pra ela, Lu Agora eu vou passar o telefone aqui pro Luciano que eu vou iniciar esse vídeo porque o Luciano hoje tá todo bonitão, ó, tá vendo? Hoje o Luciano não é de sítio não porque hoje o Luciano vai trabalhar lá embaixo, né, Luciano? Cheio de serviço Cheio de serviço Gluba, 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 gluba Gluba, gluba, gluba Tudo bem com vocês? Graças a Deus, gente, ó, comigo tá tudo bem e eu espero que com vocês esteja aí bem melhor do que eu Ó, gente, eu quero mostrar ali pra vocês, ó, olha, como que a natureza é, ó Tá vendo que coisa mais linda? Então hoje, gente, eu quero mandar um beijo aí bem especial aí, que é pro meu mascotinha da internet aí, que é o Guguinha Serelepe O Guguinha Serelepe, gente, ele ama animais, ele ama plantas, sabe? E ele vê isso aqui como se fosse, assim, uma história, um conto de fadas E eu, da outra vez que eu tinha comprado o outro peru, eu tinha colocado o nome dele de Guguinha pra poder homenagear o Guguinha aí Mas só como o Guguinha foi embora, né, aí o Luciano acabou comprando o outro peru ali, ó Que eu acabei colocando o nome dele de Lulu Mas ainda em homenagem ao Guguinha aí, gente, ele vai chamar Lulu Serelepe, tá, Lu Guguinha? Um beijo aí pra você, tá, meu amor? Tá muito bonito, ela mexe com ele Tá detalhinho, né? Na verdade, eu botei ele de Lulu Serelepe aí, porque ele é mais Serelepe do que o outro Ele é mais alegre, né, Luciano? Ele abre mais as asas Ele grita mais também, né, Luciano? Grita mais E que é a namoradinha dele? Tá lá, coitada, lá, ó Tá lá no Ninho, lá, o Ninho ficou pequenininho pra ela O Ninho ficou bem pequenininho pra ela, lá, ó Vou ter que arrumar um Ninho lá, porque é a primeira vez que ela tá indo pro Ninho aí Mas hoje a galera aqui tá toda serelepada Que tá todo mundo querer comida aqui E eu vou abastecer eles aqui agora, aqui com ração Aqui já jogou milho, mas as cabritas Tem os coelhos lá em cima também E hoje eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês aí o vídeo do tronco, tá bom? Ó, gente Então agora nós vamos começar a fazer o replante aqui do nosso tronco, aqui do nosso coxo, né Luciano fez pra mim aquela base aqui, olha Ali é um cavalete Mas o que que acontece? Eu ia pintar aquela parte lá do cavalete Só que eu perdi minha tinta Eu não sei aonde eu coloquei essa tinta Então depois eu vou pintar e eu mostro pra vocês ele pintado O tronco aqui, eu vou deixar ele rústico mesmo Mas o meu problema maior, gente É onde eu vou colocar esse tronco, ó Eu vou colocar ele aqui nesse muro E não vai ser lá no meu cercado Mas eu vou falar bem rasgadão pra vocês aqui mesmo, viu gente? Eu tô borrando mesmo Porque é igual eu sempre toco nessa tecla, né? É um lugar onde o tronco vai ficar Que vai ter muita movimentação Mas esse tronco eu queria colocar nele, gente Algumas suculentas mais bonitas que eu tenho lá da minha coleção Quando eu costumo às vezes colocar algumas suculentas aqui, gente São suculentas que a gente encontra aí mais fáceis, mais baratas E suculentas que a gente, que dá muita brotação Mas nesse aqui não Eu quero caprichar nesse tronco Porque eu tava doida com o tronco E eu quero ver o que que vai acontecer Mas eu sei, gente Gente, que é um sentimento, sabe? O meu coração, ele tá bem... Bem mole aqui mesmo Porque eu tô com muito medo de deixar esse tronco aqui Mas eu já pedi pro Divino Espírito Santo, sabe? Pra ele me iluminar Que se for pra esse tronco ficar aqui, pra ele ficar Mas de qualquer forma eu vou fazer o replante aqui Eu vou mostrar pra vocês quais as suculentas que eu vou colocar Mas é porque, gente Imagina só Não é que eu gosto de falar preço de suculentas, essas coisas não Mas tem suculentas aí, gente Desde R$ 1,99 até R$ 500, R$ 600, né? As suculentas que eu vou colocar aqui É na média aí de R$ 40, R$ 50 cada suculenta Aí, gente Imagina quantas suculentas que não vai caber nesse tronco aqui Então por isso que eu tenho medo Só que eu poderia estar colocando essas suculentas lá embaixo no meu cercadinho, gente Mas é tudo que eu faço, eu tenho que colocar lá escondido Né? Eu tenho esse espaço enorme aqui, ó Deixa eu dar uma virada aqui pra ver se dá pra vocês verem, ó Ó, esse espaço aqui, gente, ó É enorme aqui, ó Tá vendo? Eu poderia estar enchendo ele de vasos De coisas legais aí Pra poder estar enfeitando aqui Mas eu não posso Porque se não, minha filha Depois eu nem durmo de noite Mas vamos fazer esse replante aqui E nós vamos ver Dependendo da gente deixe Dependendo da gente... Eu peço o Luciano pra me ajudar E levar ele lá pra baixo Aí, gente, ó Já comecei, tá vendo? Colocando substrato Já coloquei o substrato E já comecei aqui fazendo replante aqui, ó E aqui já tem algumas das suculentas que eu vou colocar Ainda tem que ir lá embaixo pra poder buscar mais Essas aqui já vou colocar ali Ó, gente É... Eu acabei de fazer ali o tronco, sabe? Mas achei que ficou tão bonito, gente Eu não sei se vocês vão gostar Se vai ser do gosto de vocês Mas eu acabei colocando outras coisas aqui Na metade do muro pra cá Porque na época que eu comecei a fazer esse muro, gente O meu projeto era poder encher ele bastante E colocar bastante coisa legal Mas acabou que eu tive que fazer outras coisas E o muro foi ficando Mas aí a gente vai fazendo aos poucos mesmo Mas agora eu vou mostrar aqui, gente O meu trabalho aqui Como que ficou Se vocês gostarem, gente Se tiver gostando aí dos meus trabalhos aí no YouTube Se tiver gostado do meu tronquinho aqui também agora Deixa um like aí pra mim Tá bom? Eu quero desejar pra vocês, gente, ó Um grande beijo, tá? Muito obrigada aí pelo carinho de sempre Beijo, meu lindo Guguinha Serelepe Um beijo aí no seu coração, tá bom? E pra sua mamãe também, Sirlene Então, gente, ó Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado, ó Fiquem todos com Deus E, ó Até o próximo vídeo Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.